Adriano Divulgações do Mural de Pernambuco Sorrisão, ela vem com seu Iphone no Stories Com filtro, sem filtro, com filtro, sem filtro, sem ou maquiada Ela é puro estilo Com filtro, sem filtro, com filtro, sem filtro, sem ou maquiada Ela é puro estilo DJ Bion nos paredões Eu quero ver as novinhas tudo naquela pose, dando close Me marca lá no arroba DJ Bion, tá rachinha Jogada na potrona, é toda tranquilona O sol batendo na janela, e hoje o dia é dela Jogada na potrona, é toda tranquilona O sol batendo na janela, hoje o dia é dela Que linda, que foto, que pose, que close, que... Sorrisão, que linda, que foto, que pose, que close, papai Que sorrisão, que linda, que foto, que pose, que close, que... Sorrisão, que linda, que foto, que pose, que close, no stories Com filtro, sem filtro, com filtro, sem filtro, sem ou maquiada Ela é puro estilo Com filtro, sem filtro, com filtro, sem ou maquiada Ela é por estilo Com filtro, sem filtro Com filtro, sem filtro Sem ou maquiada Ela é por estilo Com filtro, sem filtro Com filtro, sem filtro Sem ou maquiada Ela é por estilo DJ Bill nos paredões Eu quero ver as novinhas tudo naquela pose Dando close Sou mix gravando tudo Ei café, o cara dos beats